Música Zé das Penas e o Grande Sonho do Infante Dom Henrique Episódio 6 Olá, eu sou Zé das Penas, com três penas verdes apenas. Sou o papagaio do Infantão Henrique, que me levou numa aventura numa caravela que viaja no tempo para conhecer os navegadores portugueses que concretizaram o seu grande sonho, conhecer o mundo e expandir o Reino de Portugal. Já conhecemos grandes navegadores como João Gonçalves Arco, Diego Cocão, Bartolomeu Dias, Pedro Alves Cabral e os dois estão em Pulgas, pois vamos a Calcutto conhecer o grandioso e famoso Vasco da Gama. Até estou um pouco nervoso. Infante, oi, a frota de Vasco da Gama. Sim, partiram de Lisboa no dia 8 de julho de 1497 para chegar aqui em Calcutto, na costa sul-oeste da Índia, quase um ano depois, no dia 17 de maio de 1498. E quando é que regressou a Lisboa? Vasco da Gama regressou a Lisboa em Agosto de 1499. Quase dois anos de viagem. Isso é imenso tempo. Foi uma longa viagem. São Gabriel, São Rafael, Bério e São Miguel. As quatro embarcações que compõem a minha frota percorreram muitas milhas, mas valeu cada segundo chegar à Índia por mar. Era um sonho que Portugal queria concretizar há muitos anos. Sim, no teu regresso, serás aclamado Almirante-Mor das Índias. Receberás o título de dom, assim como uma renda anual. Quantos homens compõem a sua frota, Capitão? Trago 148 toneladas. Isso é muita gente. Devem estar como sardinhas em lata nas vossas caravelas. Nós viajamos em naus que, felizmente, são embarcações maiores do que as caravelas. A minha nau, a São Gabriel, tem 27 metros de comprimento. Pesa 178 toneladas e foi construída especialmente para esta viagem. Ah, assim está melhor. Se quiserem saber mais promenores sobre a minha viagem, poderão ler o diário de Bordo de Álvaro Velho e registra tudo com a sua pena. Bom, foi um prazer conhecê-los, mas tenho de ir falar com o governador local e negociar a rota comercial para o nosso reino. Sempre com pressa estes navegadores. Capitão Vasco da Gama, que pelos vistos, até nos oceanos, torna-lhe uma cama. Ofereço-lhe uma das minhas penas para lhe dar sorte nas próximas viagens. Adeus. Vasco da Gama regressará duas vezes à Índia em 1502 e em 1524, após ter sido nomeado governador das Índias. Falecerá de malária na Índia pouco tempo depois. Os seus restos mortais encontram-se hoje no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, ao lado dos de Luís Vasco de Camões. Oh, que pena, que pena. Bom, respeito. Respeitos é das penas. Ai, estava a falar da pena de Luís Vasco de Camões, com o qual ele descreveu os Lusíadas. Sabes, nesse tempo, e sobretudo nessas viagens, morriam muitos homens. Aliás, eles também merecem ser lembrados. Anda, vou apresentar-te um. E assim continuou esta grande aventura do grande sonho do elefante, não, desculpem, do infante do Enrique, assinado Zé das Penas, com duas penas verdes apenas. Não, desculpem. Não, desculpem. Não, desculpem. Não, desculpem. Legenda Adriana Zanotto